Pode virar? Pode virar. É cinto, né? Manuela Bordache vem fazer um react daqui a pouco e a gente tá como? Limpando. Aquela cena da Miranda chegando no escritório. Como tá o coração? Palpitação. A Laís, a Laís tá de boa. A Laís nem imagina o que pode acontecer. Eu tô preocupada. Manuela Bordache. O que você achou, hein? Do escritório? O que você tá achando? Você fez spoilers? Eu vintei spoilers, né? Eu amei, mas eu desmontei meu look Beatriz. Tá linda de qualquer jeito, hein? Eu amei. Cada rosa bolivinha toda de rosa, tirar fotos bem pardes. As quartas. As quartas usamos rosa. Me vejo aqui esperando para as reuniões do dia com a Bruna Forte. Ai meu Deus. Mas eu não entendi com a minha desse balanço aí. É pra balançar. Ou a gente pode fazer assim, tipo, o balanço é o cantinho do pensamento. Quando a gente, se uma pessoa tiver aqui, não fala com ela. Momento introspectivo. E ainda se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for... Como você se sente estragando tudo? Ô gente, por isso que a mão do tá... Vou te dar o teu que perdiço. Vou te dar o teu que perdiço. Oh no. Oh no. Lembra de um c******. Oh meu Deus, tá ligado assim que eu comunque filled with. Ai eu não vou é, eu não vou é. Ah, trabalho de um c******. E assim, eu não vou é. E ai, eu tô ligado. Ah, eu vou... Ah, eu vou te dar um c******. E ai eu estou aí. Ah, eu vou te dar um c******. Primeiro, primeiro, colete, não sei se foi assistido. Eu acho que eu gostei. O projeto era branco, não? É coisa raza? Sim, sim. O que é para você ver isso? Quando eu cheguei a prata, eu achei que já estava, ficava, tipo, era assim. Combinado. Personalidade dos profissionais condensados, entendeu? Que medo! Ai, eu amei! Eu amei esse espelho! E o ar maravilhoso! Vou pegar o LG aqui. Normalmente, a gente pode mudar com o baile o que a gente quiser, né? Ai, gente! Olha o bagunça que está me esperando! Olha! Temos uma sala de reunião. Aqui vai a TV. Ainda não foi! Ainda não! Estou reagindo parcialmente ao escritório. Nossa! Primeiro banheiro. Tem gente? Não, agora também. Que lixo apropriado para o banheiro, Stephanie? Eu sei! Esse aqui é girly, tá? Amei a cozinha. Mas não dá para trocar aquele para deixar rosa também? Calma, calma. Achei estranho, cinza e rosa. Amei, amei. Rosa. Amei, amei. Amei, amei. Depois isso já tá... Pausa na gravação porque tá lascado aqui. Calma, tá ruim ali, né? Deve eu trocar, né? Aquilo ali. Não. Não, mentira. Eu não tinha visto. Gostei! Olha esse ícone! Eu não tinha visto! Ok. Só destruí o nosso teto assim. Mas tudo bem. Cadê nossos verdes, Bruna? Aqui, ó. Vai chegar. O espelho! Ai! Ai, ela já passou. Gente! Não, a divisão do espelho, ela não tá muito maravilhosa. Nossa! Não tínhamos as alinhadas. São! São! Dá para trocar? Cara! Espero que sim. Não, o espelho é meu, né? A gente tem um sítio de pescoço. Vai ter um atorando. Tá no quadro. Com certeza não. É, porque não é? Vai aumentar um pouco pra mandar pra mim. Quem mais? Vou fazer o meu. Vai ser minha sala. Gostei. Vou trabalhar daqui. Tá guardando todos aqui uma vez. Leve de desespero com alguns pontos específicos que a gente... Não tinha pensado, mas agora resolveu. Não, não tem problema que não é resolvido, tá? Falei pra Manu, tudo só que é outro mundo. Só que assim são pequenos ajustes, que no dia a dia vocês têm que me preparar, tá? Nós só dizemos a Isabela, o Diago mora nos detalhes. Ah, vai, sabe? Adorei a energia da Ana, entendeu? Ganhou muitos pontos. Não, para, gente. Tudo que você vem fazer. Sabe, a gente conseguiu economizar, o negócio já tá legal. Conseguiu fazer, lembra que a gente tinha uma verba pequena? A gente ajustou a verba e tá ficando tudo na verdade. O que vamos fazer é comprar as plantinhas com QG do estilo de look. Fica de olho aí que vai ficar bem legal. Eu acho ela fofinha com os pozinhos. Fica de olho. Fica de olho. Diz que se pega a gente te espõe na boca e morre, né? Tem veneno. Mas você tá mandando eu pegar ninguém, eu não sei quem nem, né? . . . . Mas não gosto também. . . Rastros da Bruna. Quem fez isso, Patrícia? É um absurdo. Vem aqui, filho. Olha, põe ainda no nosso. Não vem pra mim. Luquinho. Luquinho. Vem aqui. Vem aqui, Luquinho. Você também, galera. Vai lá, vai lá. Luquinho, vem aqui pra Manu te ver. Aqui, ó. Vem aqui, tia. Manuela, a gente precisa de um pet. Olha o Luquinho. Oh, meu Deus. É isso, gente. Escolhemos várias plantas. Muitas plantas agora. Vamos ver se Manu aprova. E fico feliz com a visita aqui na Cobás. Vamos aguentar. O que é a cidade? 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 Tem que poder. Gente, não dá? Não dá? Não dá? Não dá? É isso aí. É isso aí, porque eu tenho que ter truque de estrelas. Ah, isso tem que ter... Truque de estrelas. Eu fiquei de choque com essa ideia. Eu não... Eu não peguei assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri